Salve, salvador, papai quebra todo por amor Eu sou do pelo Salve, salvador, papai quebra todo por amor E agora quem acredita em papai do céu A danzinha pra cima comigo! Aê! Que coisa bonita, Caimão! Aê! 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 Boto descontração! Salve, salvador, abate, me abro todo por amor Eu sou do peru O negro é raça, é todo o dolor Salve, salvador Me mato, me quero, por favor Eu sou... Rapaz, já tô contratado aqui, meu fomego Ah, quero ver! Aê, 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 aê Oh, 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 oh Aê, 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 aê Hey, 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 hey Oh, 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 oh Aê, 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 aê Hey, 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 hey Aê, 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 aê Hey, 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 hey Oh, 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 oh Eu, eu, eu Chope no verão, calor no coração A festa vai começar Quer? Quer? Swingueira da VCC Você quer? Quer? Swingueira da VCC Pega na cabeça e vai Pra frente, pra frente Segura a cabeça de um virabiró Regra pra frente, pra frente, segura a cabeça de Namirão Sabe o que eu sei mamãe? Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Pega pra cabeça e vai Pra frente, segura a cabeça de Namirão Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, tchurirabirão Tchurirabirão, minha mãe Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, tchurirabirão Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, tchurirabirão Me joga no contrabaixo, né, pronto, a mão em cima, bate Eu te sinto assim, é legal, todo mundo vai fazer E mesmo esse carnaval, eu sei que vai mexer Você quer tome aí, swingueira, pra mexer Você quer tome aí, swingueira, ô, pega na cabeça e vai Pra frente, pra frente, cintura, cabeça, tchurirabirão Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, tchurirabirão Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Vai fazer, mãe, sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Eu sei que você quer, sei que você tá querendo Vou pegar na cintura e vai Pra frente, pra frente, cintura, cintura, cabeça, tchurirabirão Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, chubi-ra-birom Chubi-ra-birom, papai Segura a cabeça, chubi-ra-birom